Bom gente, o vídeo que eu estou fazendo aqui, na verdade é uma sequência de dois vídeos, que eu estou aproveitando para fazer, mas esse daqui no caso é sobre a observação dos peixes ofegantes, quando tu vê, quando tu enxerga que a respiração dos peixes está anormal, tu vê eles mexendo a boca muito mais rápido do que normalmente eles estão fazendo. A causa principal disso gente, é o oxigênio, que eu vou fazer na sequência no próximo vídeo, quem acompanha o canal vai entender o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, mas eu quero falar aí de três causas principais, da gente observar aí os nossos peixes ofegantes no aquário. Normalmente, isso não é regra, mas normalmente a principal causa é falta de oxigênio diluída na água. Então, como a gente resolve isso? Aumentando a quantidade de oxigênio dentro do aquário. Existem diversas formas, eu coloco uma bombinha para fazer essa aereação com aquela pedrinha que fica soltando as bolinhas, enfim, aquelas bolhas. Isso oxigena bem a água, é bem bacana esse sistema, só que normalmente fica fazendo muito barulho e a gente não gosta de usar, tá? Ou a gente aumenta a quantidade de água bombeada pelo filtro, tá? Força ele a bombear mais água e também faz com que a água que sai do filtro caia sobre a tensão da água. Isso normalmente já resolve a oxigenação, tá? Caso contrário, bombinha neles aí para os peixes não ficarem sofrendo, ok? Outra causa muito comum é depois de uma TPA. Depois que a gente faz a troca de água, talvez a TPA não tenha sido bem feita, tá? Não tenha sido retirado todo o cloro de dentro da água, tá? Isso faz com que as branquias dos peixes queimem, ok? E causando aí problemas de respiração. Então eles ficam ofegantes, buscando mais oxigênio, que eles estão com probleminha aí de respiração causada pelo cloro que está na água por causa da TPA, ok? E outra causa muito comum, gente, é a temperatura da água, tá? Muitas vezes a temperatura é acima de 27, 28 graus, tá? Se teve uma oscilação muito grande, muito rápida aí de 27, 30 graus, por exemplo, num dia de 40 graus, é muito comum, tá? A água ficar aí a 29, 30 graus. Tudo depende também do tamanho do aquário. Então isso pode ser uma causa também, tá? Dos peixes estarem ofegantes. Então, gente, qualquer alteração no comportamento dos peixes, tá? Normalmente está relacionada a alguma causa externa aí, tá? Então sempre observar os peixes, o comportamento deles, que vocês vão ter sucesso aí na criação. Qualquer coisa diferente que eles estejam fazendo, qualquer comportamento diferente, normalmente tem uma causa, tá? Que tem que ser controlada. Então, principais processos no aquário. Em troca de água, retirar o cloro e metais pesados, ok? Sempre, isso é normal em aquário, tá, gente? Isso é pra principiante mesmo. Retirar o cloro e metais pesados. Depois, manter a temperatura de água estável, sem alteração brusca de temperatura de água, ok? Depois, um filtro que comporte a quantidade de peixes que vocês têm dentro do aquário. Não adianta a gente colocar filtro menor do que o necessário. Os peixes vão ter problemas, tá? Enfim, mantendo aí temperatura, parâmetro de pH, normalmente a gente não vai ter problema aí na criação, tá bom? Tranquilinha? Espero ter ajudado vocês aí. O próximo vídeo que eu vou colocar é sobre como resolver aí a oxigenação da água, tá? Os meus aqui, eles estão ofegantes de propósito, porque eu diminui, tem cerca de duas horas aí, a vazão do meu filtro e a quebra de tensão, pra eu fazer justamente o próximo vídeo aí, e esse vídeo que vocês estão vendo nesse momento aí. Tranquilo? Um forte abraço, espero ter ajudado alguém aí. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, indicar o canal, curtir o vídeo, enfim, isso é bastante importante aí. Forte abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.